Grupo Giramundo completa 50 anos com inovações. Equipe da Organização Mundial de Saúde vai viajar para a China para investigar a transmissão do novo coronavírus. E ainda confira os seus direitos na hora de remarcar ou cancelar viagens por causa da pandemia. O Horizonte Notícias está no ar. Olá! O Grupo Giramundo completou 50 anos de existência este ano. A data está sendo comemorada com grandes novidades. Vamos conferir. O museu guarda o acervo de cerca de 1.500 bonecos que já participaram de quase 40 apresentações do grupo nesses 50 anos de história. O Giramundo foi criado em 1970 em Belo Horizonte pelos artistas plásticos Álvaro Apocalipse, Tereza Veloso e Madu. Filha de Álvaro e Tereza, Beatriz segue a trajetória da família. Eu estou no Giramundo desde muito novinha, desde o berço, digamos assim. E hoje em dia eu tenho uma felicidade, uma honra de ter convivido com essa história linda de muito esforço, muito trabalho, muita pesquisa, muito desenho, muitos bonecos. É um orgulho que eu tenho de ter chegado até aqui acompanhando o Giramundo, né? Eu não sei nem o que seria da minha vida se não fosse o Giramundo, se não fosse os bonecos. E papai falava que no meu berço tinha um monte de pedacinhos de bonecos de pezinho, mãozinha e que eles me levavam ao lado, colocavam meu berço ali ao lado da oficina. E cada hora um passava e mexia comigo e de acordo com ele, minha mãe, eu era muito boazinha, então eu me divertia com os bonecos. E assim eu venho fazendo, né? Durante esses anos todos. Eu entrei no Giramundo em 1985, em novembro de 1985, muito nova, mas eles não tiveram alternativa, porque um dos manipuladores precisou sair às pressas e eles estavam em temporada, então eles me chamaram. O grupo Giramundo completa 50 anos fazendo história. A peça, o pirotécnico Zacarias, está sendo adaptada para se transformar em um filme. O teatro e o cinema, às vezes, entram num certo choque criativo, porque são linguagens diferentes, são modos de construção diferentes. Por outro lado, em alguns momentos eles são harmônicos e um alimenta o outro. O cinema, a presença da câmera, o storyboard, o planejamento dos cortes, da montagem do cinema, certamente amplia a nossa visão sobre a montagem da cena. E, por outro lado, a emoção do ator, o trato com os objetos, o valor da precariedade metafórica, vamos dizer assim, do teatro, Tudo isso também humaniza, de certo modo, o produto cinematográfico que a gente vem fazendo. O trabalho do grupo demonstra dois caminhos que desembocam no futuro, a ampliação das abordagens do boneco e a pesquisa sobre movimento. O Giramundo, ele é um grupo que nasceu com uma proposta caseira, tímida até, mas que foi se intensificando à medida em que o boneco se tornou importante, ocupando espaços de expressão dos artistas aqui do grupo. Isso continua até hoje. E uma coisa que se intensificou muito é que o Giramundo deixou de ser um grupo de teatro de bonecos. É um grupo que se dedica a utilizar o boneco como meio de expressão em qualquer outro meio. Então, o Giramundo é um grupo que trabalha com publicidade, literatura, produtos, cinema, teatro, vídeo. Ou seja, é um grupo que está se preparando sempre e pesquisando sempre como que o boneco pode atuar em todas essas áreas para levar informação, educação, entretenimento. Então, é um campo de atuação muito vasto. E o que a gente escolheu foi a nossa mídia, que é construir bonecos. E sem uma preocupação única de trabalhar com ele. Então, são vários estilos artísticos, técnicos, são pontos de interesse muito variados. Eu acho que é isso que traz o Giramundo. 50 anos corridos como sempre uma novidade. E isso a gente pretende manter. Trabalho incrível, né, do Giramundo? E agora vamos direto ao estúdio da Rádio América M750 conversar com o apresentador do Manhã América, Giovanni Rodrigues. Ele que nos atualiza dos destaques da programação da rádio para esta quarta-feira. Ótimo dia para você, Giovanni. Para você também, Síria. Um ótimo dia aí para todos. Vamos começar falando aqui do Tribuna Livre. Hoje às 11 da manhã com Rafael Nobre. O Tribuna Livre desta quarta-feira vai trazer dicas de segurança. Olha, muito importante essas dicas de segurança nas estradas aí para quem vai viajar aí nessa reta final de 2020. Fique ligadinho. Às 11 da manhã com Rafael Nobre. Já o Falando de Vida de hoje à tarde propõe uma reflexão em acerca aí do encerramento aí do ano de 2020, né? É sobre, olha, sentimentos e atitudes. Fique ligadinho. A partir de 4h30 da tarde com a jornalista Lina Freire. Hoje à noite, o Estação 750 aborda a missa aí de Ano Novo da Catedral Cristo Rei, que será realizada aí no dia 31 de dezembro, às 7 da noite. O momento de fé e oração será conduzido pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo. O programa vai ao ar a partir das 10h30 da noite com o Genesí de Oliveira. Você não pode perder, tá bom? Olha, nós temos aqui o WhatsApp Ouvinte América. O número é o 319-9412-2179. Para você mandar aqui a sua mensagem e também o seu pedido de oração, tá bom? 319-9412-2179. Toda essa programação você acompanha na Rádio América AM 750, também na Rádio Cultura AM 830 e pelo aplicativo Rede Catedral. Síria. Fácil demais interagir com a galera aí da Rádio América AM, né, Giovanni? Tem o WhatsApp, as pessoas podem ligar, tem lá no aplicativo também, as pessoas podem interagir, podem fazer pedidos de orações por lá também. Isso é importante destacar, né? É isso mesmo, com certeza, viu? Olha, e olha só, os pedidos de oração sempre nós passamos aqui na capelinha, aqui próximo à rádio, e colocamos todos aí em oração, tá bom? Muito importante isso. Giovanni, muito obrigada e até a próxima. Até mais. E agora o jornalista André Cristino já está por aqui e vai atualizar pra gente as principais notícias desta quarta-feira. Bom dia, André. Bom dia, Síria, bom dia a todos. André, prefeito Alexandre Calil, prefeito da capital, vai conceder entrevista coletiva hoje. E essa entrevista é aguardada por todos com muita expectativa, né? Isso, há uma grande ansiedade, né? O Calil vai se reunir hoje no começo da tarde com um grupo de infectologistas de combate ao coronavírus na capital e às três horas da tarde haverá uma coletiva e aí há uma expectativa que possa haver restrição no funcionamento de alguns estabelecimentos da cidade, até mesmo de circulação das pessoas, porque os números estão altos. De ontem pra hoje, houve redução na taxa de transmissão do coronavírus na capital. Passou de 0,96 para 0,95. Caiu também a taxa de ocupação de UTIs, mas ela está no estágio vermelho. Era um pouco mais de 80%, agora está em 78,8%. A ocupação de enfermaria subiu, está em 63,8% na faixa amarela. Se a gente for olhar, só o mês de dezembro houve um aumento de 18% no registro de casos e de 11% nos registros de óbitos. A UTI houve um aumento de 100%, dobrou o número de ocupação nas UTIs. Era 39% no dia 1º de dezembro, agora estamos em 78,8%. Os números de óbitos na capital, 1.846 pessoas, foram 7 nas últimas 24 horas. E aí fica essa preocupação do que o Alexandre Calil fará, o que ele vai anunciar hoje à tarde. A CDL lançou ontem uma nota pedindo para que o comércio não seja fechado mais uma vez. Segundo a Câmara de Dirigentes e Logistas, essa flexibilização do comércio já ocorre há bastante tempo e não foi responsável pelo aumento dos casos. Mas vale a gente lembrar que recentemente ocorreram dois fatores importantes. Primeiro, a liberação do consumo de bebida alcoólica nos restaurantes e também a maior flexibilização no comércio, principalmente para as vendas de Natal e da Black Friday. E aí, então, vamos aguardar a posição do Calil. Ontem, o governador Rosmeir Zema fez um novo decreto, estendendo o prazo de calamidade pública até o dia 30 de junho de 2021. Minas Gerais está considerada calamidade pública desde março deste ano. A princípio seriam por seis meses. Depois foi prorrogado até o final de 2020 e agora a prorrogação por mais seis meses. Esse decreto tem que ser ainda aprovado pela Assembleia Legislativa, que está com os trabalhos suspensos, aquela recesso de final de ano. Mas os deputados participaram da cerimônia virtual do decreto, assinatura do decreto. Vamos ver também o que virá à frente no combate do Estado, combate ao coronavírus. Vamos aguardar. André, ainda falando dessas medidas aí na tentativa de combater o coronavírus, diversos estados brasileiros e inúmeras cidades estão adotando medidas para conter o avanço. Inclusive, nessa época do ano, que as pessoas costumam viajar, tirar férias. Aqui em Minas Gerais, Lagoa Santa está adotando medida e Guarapari, uma das praias preferidas pelos mineiros, também tem medida nova valendo já, né? Até aí sim. Se a gente for olhar, em Lagoa Santa houve um aumento de 83% nos casos de dezembro comparado com o mês anterior, com novembro. Por isso, Lagoa Santa começou ontem uma barreira sanitária na entrada da cidade. Seja para quem for passar o final do ano em Lagoa Santa ou for para a Serra do Cipó e tiver que passar por ali, então os carros serão parados, as pessoas serão orientadas. e será aferida a temperatura. Quem estiver com febre será encaminhado para o atendimento médico. Inclusive, a Santa Casa de Lagoa Santa vai funcionar no esquema de 24 horas para atender nesses casos. Vai até amanhã essa barreira sanitária. Já em Guarapari, a partir de hoje, os bares estão proibidos de funcionar. Bares e casas noturnas não poderão funcionar. Apenas restaurantes e pizzarias vão funcionar de segunda a sábado, até às 8 horas da noite, e no domingo até às 4 horas da tarde. E os quiosques na praia, eles vão funcionar até às 8 horas da noite, mas os ambulantes estão proibidos de vender bebida alcoólica também ali na orna da praia de Guarapari. E ônibus e vans estão proibidos de entrar na cidade. Mas é, fiquem atentos se você estava se programando aí para Guarapari, portanto, com essas medidas agora. Mas carro de passeio ok. Carro de passeio ainda está podendo entrar, mas os fogos, aquela queima de fogos tradicional no Réveillon já tinha sido cancelada também. Tá certo. André, para fechar nossa conversa, vamos falar de futebol. O André adora matemática, adora números, né? Quais são as probabilidades do Cruzeiro agora de subir para a Série A depois do jogo de ontem? Bem complicado. De acordo com o departamento da UFMG, 0,4% é a chance do Cruzeiro subir. Então, assim, não sobe mais. Mas, infelizmente, o Cruzeiro não vai disputar a primeira divisão no ano que vem. Teria que vencer sete jogos. Em seis que tem para disputar, empatou em 0x0 com o Cuiabá. O torcedor vai ter que aceitar que, na melhor das hipóteses, o Cruzeiro vai disputar o ano do centenário na Série B. Porque, matematicamente, ainda há chance de ser rebaixado. Hoje, são seis pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. Mas, ao final da rodada, essa diferença pode cair para apenas três pontos. Tá certo, André Cristino. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima, aliás, a partir de amanhã, o André Cristino assume aqui o Horizonte Notícia. Eu vou entrar em férias pelos próximos dias, então. André, vai parar a companhia para você ir de casa, né, André? É isso mesmo. Com a presença de todos. Até mais. Gente, a Catedral de Washington, nos Estados Unidos, recebeu uma instalação com milhares de pombas de origami. De acordo com o autor, o alemão Michael Pendry, A Mostra é para alimentar a esperança em 2021. Pombas de papel decoram a Catedral de Washington. Os origamis fazem parte de uma mostra de arte que já passou por várias catedrais, como de Nova York e Londres. A Catedral de Washington permanece fechada devido à pandemia. Mas as pombas vão ficar em exposição até maio de 2021. Bacana, né? Em instantes, a equipe da OMS vai viajar para a China na tentativa de investigar a transmissão do novo coronavírus. A Catedral de Washington permanece fechada, né? Obrigada. A Catedral de Washington. Obrigado.